Receitas Sadia Palitinhos de queijo Ingredientes Meia xícara de chá de leite Meia xícara de chá de margarina quali cremosa Três xícaras de chá de polvilho doce Um ovo Sal a gosto Meia xícara de chá de queijo parmesão ralado E meia xícara de chá de queijo mussarela picada Para untar, use uma colher de sopa de margarina quali cremosa Modo de preparo Ligue o forno em temperatura alta Numa panela, ferva o leite com a margarina Coloque o polvilho em um recipiente fundo E sobre ele, despeje o leite fervendo Com a ajuda de uma colher, mexa bem até que a mistura fique morna Junte o ovo, o sal, os queijos e misture bem Para obter uma massa lisa e homogênea Polvilhe a superfície de uma bancada com um pouco de polvilho E trabalhe a massa por dois minutos Ou até ela ficar bem macia Molde os palitos com aproximadamente 15 centímetros de comprimento E acomode-os em uma assadeira untada com margarina Repita esse passo com a massa restante Leve ao forno e asse por 10 minutos Ou até que a parte de baixo do palito esteja dourada O tempo de preparo é de 40 minutos E o rendimento, 50 unidades